Você sabia que em 135 d.C., 585 mil judeus foram massacrados em alguns meses? E que foi esse massacre que fez com que os sobreviventes tivessem que fugir da região, iniciando-se a diáspora judaica pelo mundo. Quem ordenou e coordenou esse massacre foi o imperador romano Adriano. Vou falar mais desse imperador e dessa tragédia hoje aqui nesse vídeo. Para falar do imperador Adriano, preciso falar como é que chegamos nesse imperador. Todo mundo já ouviu falar daqueles imperadores depravados, malucos, como Nero, Tibério, Calícola, enfim. Depois da morte de Nero, teve dois anos de anarquia, três imperadores que um matou o outro, até que Vespasiano, um general muito forte, chegou, botou ordem na casa. E durante alguns anos a coisa ficou tranquila, mas o seu segundo filho, Domiciano, era outro que parecia descendente de Nero, causou muita confusão e acabou sendo assassinado. E os senadores então, os homens ricos, não aguentavam mais aquela confusão e escolheram como imperador um senador, um homem mais velho, de uma família tradicional, conhecido pela sua prudência, chamado Nerva. E Nerva já escolheu seu sucessor, adotou o general Trajano para isso. Trajano era um general bem sucedido e que então passa a ser o próximo, para evitar que houvessem disputas e guerras civis. Com a morte de Nerva, Trajano assume e será um imperador importantíssimo. Durante seu governo, seu reinado, ele vai estender as fronteiras de Roma na sua maior dimensão. E também vai fazer inúmeras construções, palácios, templos, fazer estradas, desenvolver realmente o Império Romano. Já doente, ele foi acometido de uma doença repentinamente, ele está então já para morrer. Sua esposa decide fazer um lobby, digamos assim, por Adriano, que era um nobre general e que era da Espanha como ela. Trajano aparentemente aceita, dois dias depois ele morre. E Adriano então é escolhido como o novo imperador do Império Romano. Adriano era um general, já tinha participado de muitas batalhas, mas era um homem que gostava muito da ciência, do conhecimento, das religiões, dos livros. E no momento em que Trajano estava adoecido, claro que o Império Romano inteiro estava na expectativa de quem seria o escolhido. Adriano estava em Antióquia, que é ali na Ásia Menor, e mandou vir mágicos, magos, adivinhos, para tentar ver se o futuro dele era bom. E um dos magos indicou um método bastante original e pouco gentil para quem passou, que foi o seguinte, um bandido condenado à crucificação foi trazido e o mago então abriu sua garganta para ver se a alma do morto ao sair pela garganta diria o que aconteceria com Adriano. Imagino que ela não disse muita coisa, mas o fato é que pouco depois veio a notícia de que ele havia sido escolhido. Ele então rapidamente foi para Roma, se apresentou ao Senado para poder assumir o Império. Pouco depois ele foi para uma campanha militar. E durante esse período, quatro senadores, quatro nobres, tentaram fazer um golpe. Esses nobres foram presos, executados, e Adriano volta para Roma muito preocupado com essa situação de um certo risco dele fora de Roma ter outro golpe. Então ele decide fazer uma reunião com o Senado, diz ao Senado que vai sempre obedecer o Senado e trabalhar em parceria com o Senado e faz uma atitude que conquista a população. Ele manda queimar todos os títulos de dívidas dos cidadãos romanos. Ele vira naturalmente o amado pela população, faz também jogos, aquelas atividades que aconteciam no Coliseu, lutas entre gladiadores, feras comendo pessoas, enfim. Fica muito popular e com isso vai poder viajar novamente. Durante o reinado de Adriano, ele permaneceu 12 anos no exterior. O que ele mais queria era conhecer seu Império. E principalmente conhecer intelectuais, conhecer religiões, conhecer os hábitos, conhecer como funcionavam os diversos países, as diversas nações que estavam submetidas ao Império Romano. Embora tenha sido um general e participado de inúmeras batalhas, Adriano não gostava de guerras. Então ele decide devolver a Armênia e a Mesopotâmia para o Reino da Pártia, para evitar que continuasse uma guerra naquela região. Na Inglaterra, que ele vai visitar, havia um sério problema. Os romanos já haviam conquistado boa parte da Britânia, como eles chamavam, do que hoje em Inglaterra. Mas ao norte havia um sério problema, porque havia uma tribo, os Pictos. Gente, esses Pictos deviam ser algo absolutamente apavorante. Eu acho que todos os filmes de terror se inspiraram neles. Eles se pintavam de azul, com outras cores, usavam cabeleiras, gritavam enlouquecidamente e eram absolutamente psicóticos. Atacavam em bandos, pequenos agrupamentos romanos, matavam os soldados. Enfim, causavam estrago. Adriano decide, em vez de manter as campanhas para dominar os Pictos, que ele considerava impossível, construir o que ficou conhecido como a Muralha de Adriano, que literalmente vai do Canal da Mancha até o Mar da Irlanda. Construído com estrutura bastante grande, a cada mais ou menos um quilômetro, não exatamente um quilômetro, haviam torres para verificar. Enfim, algo que impediria os Pictos de atacar a Britânia e também abre mão de conquistar o norte, o que seria hoje a Escócia, mais ou menos. Como Adriano era um homem que dava muito valor à história, à cultura, a gente tem a sorte de que ele escrevia muitas cartas. E também, dois biógrafos que viveram um período da época de Adriano e depois, e que documentaram muito este período, conseguiram guardar muitas dessas cartas e produzir essas biografias que chegaram aos dias de hoje. Portanto, a gente sabe muitos detalhes do que aconteceu. Os dois biógrafos foram Espartianos, que escrevia em latim, e Diocáceos, que escrevia em grego. Viajando pela região da Ásia Menor, ele vê um jovem, um pré-adolescente, por quem ele fica perdidamente apaixonado ou impressionado, dependendo da história de quem conta, que chamava-se Antino. Ele passa, então, a acompanhar Adriano por todas essas viagens, sempre ao lado dele. Adriano era casado com uma mulher chamada Sabina, mas ela permanecia em Roma, inclusive tinha até uma própria corte, porque Adriano raramente estava com ela. Antino passa a ser essa companhia constante de Adriano nas suas viagens, até que quando ele está no Egito, acontece um acidente que nunca foi muito bem explicado. O fato é que o rapaz afoga-se. Adriano fica devastado com a morte do menino, manda oficializá-lo como um deus e construírem estátuas em diversos lugares do enorme império. Manda, inclusive, construir uma cidade com seu nome no sul da Arábia, que hoje seria talvez o Iêmen. Essa cidade, infelizmente, foi toda destruída ao longo dos séculos. Fique atento com a história desse Antino. É muito importante mais para frente, porque eu vou te contar. Bom, Adriano segue nessas viagens. Numa delas ele encontra um bispo cristão, que ele fica muito impressionado, que escreve para ele um longo texto, e ele acha muito interessante aquela força que os cristãos têm, aquela determinação, mas acha que aquela história de amar aos outros mais do que a si mesmo não é muito da natureza dos homens, até porque ele era um baita de um egoísta. De qualquer maneira, ele faz um momento de muita tolerância para os cristãos dentro do Império Romano. Adriano era fã da cultura grega. Considerava esta a cultura ideal. Então, ele decide helenizar todo o Império. Aí, começa e vai começar a história dele com os judeus. Ele manda construir uma imensa estátua de Zeus, onde estavam as ruínas do templo, que havia sido destruído mais ou menos 60 anos antes por Tito e Vespasiano. Quando Adriano determina a construção dessa estátua, chega a notícia lá, inclusive começam as obras, os judeus, claro, que já não gostavam do domínio romano, ficam ainda mais indignados. Havia um homem chamado Simón Bar-Coba, que havia se anunciado como Messias e tinha sido reconhecido pelo rabino mais importante, Joseph. Bom, esse homem que já estava fazendo pequenos ataques, consegue ampliar o seu apoio e, num determinado momento, eles massacram todos os cidadãos romanos que viviam em Jerusalém e nos arredores e dizem que está recriado o reino da Judéia. Passam, inclusive, a fazer moedas com a numeração dos anos, contando um neste momento. Os romanos ficam indignados e mandam uma legião que estava na Galiléia, ou seja, perto dali no norte. Basta essa legião chegar e ela é derrotada. Impressionados, os romanos enviam uma segunda legião que estava no Egito, uma legião mais forte. Esta legião é exterminada. Nenhum soldado sobrevive. Simón consegue que seu exército já esteja com cerca de 200 mil homens. Eu não sei muito bem quais eram as armas que eles usavam, porque os romanos tinham um exército muito poderoso. E ali naquela região, que já tinha sido devastado uma vez, eles deviam ser realmente ou muito fortes ou muito inteligentes na maneira de lidar com esse exército tão poderoso. Essas notícias chegam a Roma. Adriano, óbvio, fica indignado que duas legiões haviam sido destruídas por esses judeus. Mas o que deixa Adriano descontrolado é quando ele fica sabendo que os judeus haviam derrubado e destroçado a estátua que ele havia mandado erguer em homenagem a Antinu. Aquele menino que ele era tão apaixonado. Adriano, então, decide que tem que dar uma lição para esses judeus. Organiza dez legiões que vão. Então, ele vai junto, ele chama o seu melhor general, que era Júlio Severo, ele vai à frente dessas dez legiões, e Adriano dá ordens de que eles devem passar como um trator liquidando qualquer vila e qualquer cidade que encontrem, massacrando todos os homens com mais de 14 anos, e as mulheres e crianças sejam vendidos como escravos para outros lugares. E é o que acontece, durante cerca de um ano, esse exército gigantesco dos romanos vai enfrentar o grande exército de Simón, e claro, muito mais preparados, muito mais fortes, com menos e menos, o exército judeu ou judaico vai sendo massacrado, em todas as cidades acontecem esses horríveis massacres, algumas cidades tentam resistir, as pessoas acabam muitas vezes morrendo de fome, Simón e seus últimos soldados se protegem numa fortaleza, uma cidade chamada Betar, lá permanecem por algum tempo cercados, pessoas morrem de fome até que os romanos derrubam as muralhas, invadem, Simón é preso, é decapitado, a cabeça dele é colocada num saco e entregue nas mãos de Adriano, que faz questão de mostrar para todos, e o Rabino é aprisionado, ele deve ter falado coisas que não devia, e Adriano determina que ele seja esfolado vivo e assiste a esse terrível espetáculo. Estima-se, e estima-se baseado em números e dados que os próprios romanos registravam, os romanos eram obsessivos com fazer anotações de suas batalhas, de suas guerras e de suas conquistas, Portanto, esse número de 585 mil mortos é baseado em dados escritos pelos próprios romanos, e não considera em muitos casos os mortos de fome que devem ter ficado pelos cantos. Não satisfeito em ter promovido esse massacre, Adriano determina que Jerusalém mude de nome, vai se chamar Aélia Capitolina, e aquela província vai se chamar Palestina. Nunca havia existido Palestina. Por que Adriano escolheu esse nome? Porque ele queria varrer da história a existência de um povo judeu. E a Palestina é porque, você talvez já tenha lido a Bíblia, ou tenha ouvido falar, que os principais adversários dos judeus nos tempos da Bíblia eram os filisteus. Os filisteus tinham algumas cidades que ficavam na costa, e ao longo de muitos séculos, viviam em guerra com o povo judeu. Davi e Golias, a famosa história, Golias era o principal guerreiro dos filisteus. Os filisteus haviam emigrado, provavelmente da Grécia, por volta de 1100 a.C., e lá se estabeleceram. Mas, por volta do ano 600, com a invasão dos babilônios, foram exterminados suas cidades feitas em ruínas, e nunca mais se ouviu falar deles. Portanto, naquela época de Adriano, não havia um povo filistino, um povo filisteu. Adriano escolheu esse nome, porque filistin, no grego, é com PH, e os romanos não têm esse som, e portanto eles liam pilistin. E daí, palestin, portanto, o nome que Adriano escolheu. Ele não escolheu para homenagear um povo, porque não havia mais filisteus, ou palestinos. O que havia era a vontade de Adriano, de apagar da história os judeus. E ele escolhe os filisteus, porque haviam sido, historicamente, na Bíblia, os inimigos dos judeus, e por isto, esse nome palestina. Que, aliás, era Síria-Palestina. Já existia a província da Síria, e passa a ser a Síria-Palestina, para diferenciar. Essa região vai ficar desabitada, por muitos séculos, servindo apenas de passagem, para mercadores e suas caravanas. Pouco tempo depois, dessa campanha terrível, ele começa a sentir os reflexos de uma doença no coração, e ele vai, então, viver nesse palácio, que ele havia construído, em Tívolis, próximo de Roma, que dizem tinha 900 quartos. Lá ele vai viver seus últimos anos de vida, padecendo dessa doença, e morre em 138. Adriano foi esse imperador intelectual. Existe um livro chamado Memórias de Adriano, escrito por Margarides de Senar, que é meio um best-seller cult. Muita gente lê, é um belo livro, é muito bem escrito, e que eu recomendo ter um ponto de vista de Adriano, de todos esses acontecimentos, e de um outro personagem muito importante. Você encontra esse livro com facilidade em qualquer sebo, e, eventualmente, até em livrarias. Embora os judeus já tivessem enfrentado dificuldades ao longo dos muitos séculos que lá viveram, pode-se dizer que esse foi o primeiro genocídio praticado contra esse povo, que, inclusive, causou a diáspora, ou seja, que os judeus tivessem que se espalhar pelo mundo. 585 mil pessoas massacradas por um exército caracteriza um genocídio. Uma raça, uma religião, no caso, aqui, dos israelitas, dos hebreus, massacrados por um outro império, por um outro exército, que se considera superior, e quer tirar da história aquele povo. Um genocídio terrível, que, infelizmente, acabou acontecendo novamente no século XX. A gente não pode esquecer desses eventos e a gente tem sempre que lutar contra esse tipo de sentimento e da prerrogativa que alguns se veem de se considerar melhor que os outros e que os outros podem simplesmente deixar de existir. A história é uma ferramenta fundamental para a civilização.